Eu conheci a Emily há algumas semanas. Ela é uma pessoa maravilhosa e elegante. Do lado mais sombrio do diretor Paul Feig. Estéfane, eu preciso de um pequeno favor. Qualquer coisa. E se a terra é sombre? E se a pelu de noix? E se a terra é sombre? 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 O que aconteceu com ele? As pessoas fazem coisas horríveis por razões próprias. Quero saber seus segredos. Me conta. Um Pequeno Favor. Breve nos cinemas. Um Pequeno Favor.